Eu sou voqueiro sim, nada falta pra mim Tenho tudo que eu quero Eu vou cair na bagaceira Vou passar a noite toda dançando e tomando gel Hoje eu corro vaquejada, bota pra descer boiada Hoje não tem pra ninguém Abra a tampa e solta o boi Eu não deixo pra depois, esse vai pro chão também Abra a tampa e solta o boi Eu não deixo pra depois, esse vai pro chão também E depois do banho no chão Eu levanto as minhas mãos e agradeço Deus do céu Obrigado meu senhor Por tudo que você fez Por mim dá mais um troféu Obrigado meu senhor Por tudo que você fez Por mim dá mais um troféu Lá daqui bancada grita, todo mundo se agita dizendo é o campeão Não tem dinheiro que pague essa vida que eu levo em cima do alazão Não tem dinheiro que pague essa vida que eu levo em cima do alazão Sou bateiro no destino Aprendi desde menino Correboio pro meu avô Hoje eu vivo satisfeito Vivo aqui desse jeito Feliz e com muito amor Hoje eu vivo satisfeito Vivo aqui desse jeito Feliz e com muito amor Hoje eu corro vaquejosa Bota pra descer boiada Hoje não tem pra ninguém Abra a tampa e solta o boi Eu não deixo pra depois Esse vai pro chão também Abra a tampa e solta o boi Eu não deixo pra depois Esse vai pro chão também Depois do boi no chão Eu levanto as minhas mãos e agradeço Deus do céu Obrigado meu senhor Por tudo que você fez Por mim dá mais um troféu Obrigado meu senhor Por tudo que você fez Por mim dá mais um troféu Lá daqui bancada grita Todo mundo se agita Dizendo é o campeão Não tem dinheiro que paga Essa vida que eu levo Em cima do alazão Não tem dinheiro que pague Essa vida que eu levo Em cima do alazão Sou vaqueiro nordestino Aprendi desde menino Correi boi pro meu avô Hoje eu vivo satisfeito Vivo aqui desse jeito Feliz e com muito amor Hoje eu vivo satisfeito Vivo aqui desse jeito Feliz e com muito amor E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri